Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que nos traz hoje aqui, senhor presidente, é para agradecer o secretário Cleiton Leto pela MA que está sendo concluída entre os municípios de Arame a Grajaú. Estivemos lá no final de semana, estivemos com o nosso grupo político, fizemos uma vistoria lá naquela MA, onde aqui eu registro a presença na galeria do nosso pré-candidato a prefeito na cidade de Grajaú, Marinaldo do Gesso, registro a presença do meu amigo vereador Edilson do Posto, registro a presença do meu amigo Bill, que estão aqui na nossa galeria. Também, senhor presidente, viemos pedir, agora viemos fazer uma indicação ao secretário Cleiton Leto, para que dê uma olhada na MA que liga os municípios de Arame a Buriticupu. Lá, senhor presidente, está em situação difícil. Estivemos passando pelaquela MA, onde, de forma desastrosa, está aquela MA. Lá nós temos 18 quilômetros, que é da área indígena, onde praticamente o carro não tem como andar, porque tem buraco demais. E aí, senhor presidente, a gente está pedindo aqui ao secretário Cleiton Leto que possa dar uma olhada nessa MA, para que possamos também agradecer aqui ao secretário. Senhor presidente, também tem a MA que liga o município de Arame ao município de Paulo Ramos. Essa MA que já foi prometida por vários governos, essa MA que já foi notícia por todo o Maranhão. E aqui, senhor presidente, viemos pedir, como foi a MA 012, que foi prometida por vários governos, mas o governador Flávio Dino fez a MA 012, que liga o município de Barra do Corda, a São Raimundo. E aqui, agora, também nós estamos pedindo para o governador Flávio Dino, para mais uma MA que liga Paulo Ramos a Arame, que ele possa também fazer, como ele fez na MA 012, fazer essa obra para, mais uma vez, o nome dele ficar na história do Maranhão. Senhor presidente, aqui nós estamos agora, vamos falar, de uma reforma de uma escola lá no município de Tuntum. Escola essa, chamada de Centro de Ensino Adolfo Seabra de Carvalho. Essa escola, senhor presidente, está sem energia, a energia de lá foi retirada, não se sabe o motivo de ter sido retirada essa energia, está, de uma forma, precisando imediatamente de uma reforma, e aí nós estamos fazendo essa indicação ao secretário Filipe Camarão, tendo em vista que essa escola é estadual, tendo em vista que essa escola é de competência do Estado, tanto a reforma, como também a realigação dessa energia, que lá hoje não está podendo ter aula, devido a essas providências. E aqui fizemos a indicação ao secretário Filipe Camarão, e agora estamos aguardando que, na maior brevidade possível, esse problema seja resolvido lá no município de Belém, município de Tuntum. Satisfeito, senhor presidente? Obrigado. 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 Obrigado.